Olá, qual função de contra flecha, quando que a gente deve aplicar contra flecha, quando que a gente não pode aplicar uma contra flecha? Primeiro, por que contra flecha é necessário? Contra flecha é uma medida para economizar e melhorar o conforto, assim como garantir que a estrutura vai funcionar como projetada. Não é necessário sempre, mas vai criar essas vantagens. Primeiro, economia. Dependendo do tipo de viga ou laje e o motivo de falha, não é uma questão que sempre vai economizar. Eu vejo, eu poderia perguntar, se eu aplicar contra flecha, vai economizar para uma viga menor? Nem sempre. Próximo, uma viga ou uma laje com flecha excessiva gera sensação de segurança. Você olha para uma viga e vê ela deformada, vai gerar segurança. no caso, uma laje deformada, a iluminação não consegue iluminar as pontas da laje. Então, pode gerar um desconforto nisso também. E garante que a obra funcione como planejado. Porque quando a obra foi projetada, o diagrama de corpo livre gerado foi que a viga estava na horizontal retina. Imaginou que a viga estava curvada. E a contra flecha garante que vai ficar o mais próximo possível de uma reta. pode ser usada para cruzar, porque você pensa, eu consigo tirar aço. E a questão é, se a viga possui uma deformação excessiva, mas resiste aos esforços, deixar bem claro isso, uma alternativa é aplicar a contra flecha. Então, tem uma viga que ela tem resistência, mas ela é, quem sabe, tem uma deformação excessiva. Isso pode acontecer quando? Quando tem uma viga, por exemplo, de concreto armado, com uma quantidade excessiva de aço. Uma viga T, muitas vezes, com bastante aço, pode acontecer isso. Ou, talvez, uma viga mais larga, com bastante aço, pode acontecer isso. Eu não quis aumentar a altura. Ou, no caso, uma viga metálica, como ela é mais baixa, ela pode ter uma deformação maior. Então, é possível contrabalancear isso. Mas nem sempre. Primeiro, quando que é útil? Quando o problema é visual. Se a minha viga deformar muito, as pessoas vão ver um desconforto. Nesse caso, aplica contra a flecha e ela vai ficar parecendo reta. Porque eu deixei ela curvada para cima e quando a cara for aplicada, ela vai descer e vai ficar reta. E a pessoa vai olhar que ela viga que deformou alguns centímetros. Mas, como ela foi feita, curvada para cima, ninguém vai saber. Ok? E resolve o problema. Quando que é inútil? Quando o problema é vibração, por exemplo. Se eu tenho uma laje com uma baixa inércia, ou eu tenho uma sobrecarga elevada, isso pode acontecer, por exemplo, em uma academia, em um ginásio de esportes, quando tem muita gente correndo ou pulando, tipo um palco de um show, muita gente pulando, o que vai acontecer é vibração. Uma laje com contra a flecha vai vibrar dois sentidos mais altos. Então, se o problema está sendo vibração na minha laje, ou na minha viga, não adianta aplicar contra a flecha. E também quando é inútil, quando o problema é um efeito em outros elementos. E aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma parede em cima ou embaixo da minha viga. Eu tenho uma esquadria, uma janela, uma porta em cima ou embaixo da minha viga. O que vai acontecer aqui é o seguinte, eu vou concretar a viga, eu vou tirar as escoras, e depois isso eu vou levantar as paredes ou executar a porta. Então, mesmo que eu tivesse aplicado uma contra a flecha, quando a viga deformar, ela vai continuar deformando a porta por igual. Não adiantou nada aplicar contra a flecha na viga, porque o problema é a patologia que já era na porta, ou na parede. A única questão que eu poderia, teoricamente, aplicar, apesar de ser impossível na prática, é se eu tivesse um jeito de aplicar contra a flecha, depois de levantar a parede. Tem como, mas é muito complicado, muito difícil, vai mudar o sistema estrutural muitas vezes, então não compensa. Então, se o problema é flecha gerada em elementos secundários, não tem o que fazer. E se o problema é vibração, não tem o que fazer. Ela é só útil quando a questão é visual, que muitas vezes é uma questão crítica. Uma pergunta que você vê muitas vezes, leigos falando, quantos ferros eu conseguir tirar? Estou com uma viga que está com 5 ferros no positivo. 5 ferros no positivo. Se eu aplicar um contra a flecha, será que dá para tirar um ou dois ferrinhos? E a questão é não, porque contra a flecha não reduz esforços que geram falha. Ela não aumenta a resistência, ela é uma questão de conforto, estado limite de serviço, e não resistência e deixar a obra em pé, estado limite último. Ou seja, quando eu aplico contra a flecha, eu não consigo colocar nenhum quilo a mais na viga, porque ela vai continuar arrebentando com a mesma carga. A única coisa que vai mudar é que ela vai ficar mais confortável, ela vai ficar mais reta, entre outros fatores. Então, ela vai deixar de ser um problema visual. Ok? Claro, aqui entra uma exceção. Imagina que eu tenho algum vão grande, que o problema não é parede, que o problema não é vibração, mas eu tenho um vão grande, e eu coloquei mais aço de propósito. Tem uma viga que eu calculei, que ela precisava de 5 ferros de 16, e depois eu coloquei 7 ferros de 16. Bom, aí eu posso tirar aqueles outros dois, e deixar só 5. Beleza. Mas eu não posso remover aço, reduzir o aço, reduzir o coeficiente de segurança, ou tirar aço do que foi dimensionado ficando contra a flecha. Isso não funciona. Como contra a flecha gera conforto, então? E aqui entra a questão. A maioria das obras que se for projetar, não vão ser habitadas por engenheiros. Um leigo não sabe o que é estado de limite de serviço, o que é estado de limite de último. Quando ele olha para uma viga, e vê aquela viga deformando, ele vai ficar com medo daquela viga arrebentar. E isso gera desconforto, e não é permitido por questão do estado de limite de serviço. Um outro exemplo do estado de limite de serviço é o seguinte. Você já deve ter visto aquele vídeo da piscina em Balneário Camboriú, um apartamento de luxo, onde tinha piscina em todos os... todos os apartamentos tinham uma piscina, quando o vento deformava a estrutura, balançava e a água começava a gerar ondas. A obra caiu por causa disso? Não. Só gerou um desconforto quem morava lá. Isso é estado de limite de serviço. Então, se tivesse aumentado a inércia do prédio, teria deformado menos, e salvaria o estado de limite de serviço, mas não modificaria, não daria para tirar a aço por causa disso. Mesma questão. E aqui entra a questão, que se a flecha fica dentro do limite de acuidade visual, e isso varia por NBR, qual elemento, a gente está falando de uma laje, está falando de uma viga, está falando de uma viga metálica, está falando de uma tesoura, está falando de outro elemento, cada NBR vai ter um item específico. NBR 118 tem itens, NBR 1800 tem itens. Se é uma peça que fica longe da posição visual, eu posso permitir deformar mais, então varia bastante. mas a gente tem uma base do até que ponto é percebida. E lembrando que elemento concreto armado pode fissurar e possui fluência, e a flecha deles aumenta com o tempo por causa desses efeitos. Ah sim, também, madeira também possui fluência. E na verdade, concreto armado e protendido, ele dificilmente vai fissurar, mas possui fluência igual. Então, a questão é que o problema que a gente vai ter é o seguinte, primeiro, eu tenho uma viga de concreto armado e protendido. Se ela fissurar, que geralmente ocorre no armado, ela vai perder inércia naquela região, então ela vai deformar mais. E a outra questão é fluência, é basicamente o efeito onde você aplica uma carga, o elemento se deforma, sei lá, 2 milímetros, mas no longo prazo ela acaba deformando 4, ou 5 ou 6 milímetros. Por quê? Porque ele continua deformando quando você aplica uma carga. Isso acontece com madeira, isso acontece com concreto, mas isso não acontece com aço. Ok? Então, dependendo do sistema, pode não ter fluência. Como o contra-flecha garante que a obra funcionará como projeto? Bom, quando o projeto estrutural foi feito, foi imaginado que todas as vigas e todas as laves ficariam retas. Se elas deformarem, o diagrama de corpo livre muda, né? Porque quando a obra muda, muda a obra, ok? E, consequentemente, muda a maneira que a estrutura resiste aos esforços. Uma viga que deformou, se tiver alguma compressão, se tiver um efeito de fragmento rígido, aquela carga pode passar por cima da viga, ou passar do topo, tudo mais, e modificar o comportamento, não vai estar aplicado no eixo da carga. Então, muda a maneira que a estrutura resiste. Deformações controladas dentro do limite normativo tendem a ter efeitos pequenos. Ou seja, se eu tenho uma viga e ela deforma, tipo, uma viga, sabe, 40, 50 de altura, ela deforma 1 centímetro, tudo mais, não é um problema. Mas deformações consideráveis, principalmente, quando a gente começa a passar de 50% da altura do elemento, já podem gerar falhas. Quando que eu vou ter uma deformação que vai passar de 50% da altura do elemento? Dificilmente vai acontecer com uma viga, mas pode acontecer em vários casos. Por exemplo, uma laje com um vão muito considerável. Se eu tenho uma laje, quero fazer uma laje de 6 metros, de 8 mais 4. Ah, é só aplicar um contra-fecha pesado. Ok, mas, se ela tiver sobrecarga e tudo mais, ela pode ter uma neflação variável. Ou outro caso, eu tenho uma escada com vão grande. E muitas vezes as pessoas acham, a escada, quando a gente fazia em U, a gente coloca um vergalhão de 8 cada 15, agora que é uma escada reta, deve ser a mesma coisa, apesar de ser o dobro do vão, isso foi feito em uma escada fina, mesmo que se aplique uma contra-flecha, ela vai ter deformação pesada. Então, acaba não funcionando. Além disso, a gente tem que lembrar que a flecha que a gente calcula pelo método de Bernoulli, daquela fórmula, que é PL na quarta sobre I multiplicado por um coeficiente, ela só funciona adequadamente em deformações pequenas. Quando a deformação começa a ser maior, os problemas, a deformação da alma acaba sendo crítica. O Bernoulli ignora a deformação da alma. Então, o que vai acontecer, se você tem uma viga, que a sua conta diz que ela vai deformar um sentido, provavelmente ela vai deformar um sentido. A sua conta diz que vai deformar dois, provavelmente ela vai deformar dois. mas se a conta diz que vai deformar dez, talvez deforme doze, talvez deforme quinze. Porque quando a deformação for pesada, os efeitos na alma são críticos. Detra questão, se for feito contra-flecha excessivo para resolver uma flecha gigante, muitas vezes a flecha acaba saindo do limite, porque tem uma variação. Porque a flecha eu calculo, mas depende do módulo da cidade, depende da maneira que foi curada, depende do dia que tirou a escora, depende da maneira que foi aplicada o sobrecarga, tudo isso modifica a flecha. Então tem muitas posições dentro de flecha, então tem que tomar cuidado de aplicar contra-flecha excessivo muitas vezes, porque a flecha é gigante, muitas vezes vai ter que aumentar a inércia. Mas ela melhora o projeto, e qualquer viga que vai ter uma deformação acima de um centímetro, já como padrão, padrão de projeto adequado, já recomendar a flecha nessa viga, dependendo do sistema estrutural. Como fazer contra-flecha? E que entra a questão, cada sistema estrutural vai ter contra-flecha aplicado de uma maneira diferente. Começando por concreto armado, isso é feito com a forma da viga. Então, eu tinha a forma da viga, em vez de fazer a forma reta, eu faço ela levemente arqueada para cima, o fundo levemente arqueada para cima, as escoras vão levantar um pouco mais, as laterais vão levantar um pouquinho também, e isso vai fazer a viga ficar com o arco virado para cima. Você vai ver algumas coisas, muitas vezes fala, tipo, e se tem que aplicar contra-flecha só na armadura, eu vou deixar a forma reta, e eu vou deixar a armadura em arco. Ou, eu vou pegar um vergalhão, dois vergalhões, um de cada lado, e passar eles no formato de arco. Isso é uma maneira de armadura de multa, modifica o comportamento totalmente, e pode, você pode calcular, pode analisar essa questão, no caso de armadura de multa, mas o padrão é, arquear a forma como um todo. No caso de concreto protendido, isso é feito ao aplicar a proteção, porque quando você aplica a proteção, naturalmente, você gera uma contra-flecha, se não você está aplicando a compressão na parte de baixo, a parte de cima traciona, então é como se você estivesse gerando um momento negativo, e lembrando que, momento negativo, faz cair para cima, ok? O momento negativo, reduz a flecha, ele inverte a flecha, inclusive. Ok? Então, se você já viu uma laje protendida, principalmente aquelas lajes ovelares, você vai ver que muitas vezes, o meio está 3, 4, 5 centímetros mais alto que as pontas, principalmente quando está falando de um vão grande, e isso é normal, porque a proteção gera isso. A peça é fabricada reta, e quando é cortado os cabos, a proteção, ela levanta, o mesmo vale no pós-tensionado, é aplicado a proteção, a viga naturalmente levanta da forma, ok? Então, isso ocorre naturalmente, tecnicamente, isso ocorre em qualquer sistema que é aplicado a proteção, é só que o concreto é muito, é muito eficiente, ele combina muito com a proteção, mas se o técnico ainda eu posso pegar uma viga metálica para aplicar a proteção, posso pegar uma viga de madeira para aplicar a proteção, às vezes em reforço estrutural é feito isso, qualquer sistema de proteção funcionaria igual, mas o concreto tem uma vontade gigante de aplicar a proteção, porque ele é muito bom na compressão, mas ruim na atração. Próximo, em uma trilha metálica, isso é feito só desenhando a forma já arqueada, inclusive, você vai ver muito comum galpões em arco, como que é feito um galpão em arco? É só aplicar uma contra-flash, ao invés de aplicar uma contra-flash de 2, 3 centímetros, você vai aplicar uma flecha de 2, 3 metros, arco com mais de 5 metros de contra-flash, então é o mesmo princípio, é só uma contra-flash gigante. Também pode ser feito em vigas casteladas, só desenhando a forma, é bem fácil fazer uma viga castelada, inclusive, uma das vantagens de viga castelada, muitas vezes eu quero fazer um galpão arqueado com o perfil W, eu posso fazer tranquilamente com a viga castelada, porque eu tiro a inércia enquanto eu castelo ela. em vigas metálicas pode ser utilizado prensas, então se eu tenho o perfil W e eu quero colocar uma contra-flash nele, eu tenho prensas específicas que seguram os dois pontos do perfil e é como se fosse uma marretada contra o meio dela e geram uma contra-flash, ok? Próximo, qual é o limite de contra-flash? Conforme a NBR 6118, que é o item oficial, o limite de contra-flash é L sobre 350, apenas no caso de pista de boliche e estágio esportivo, você vê um monte de gente falando que é sempre o limite é L sobre 350, não é, a NBR 118 tem uma questão de pista de boliche, estágio esportivo, tem uma notinha escrito B e daí lá o B diz o que? Que para esses casos é L sobre 350, em todos os outros casos o limite contra a flecha é o limite de flecha, afinal, o que é a flecha? Tem vídeo meu sobre, eu vou até explicar aqui porque é uma questão que todo engenheiro deveria saber, mas vamos lá então, contra-flecha, para a gente para agitar esse vídeo aqui, então vamos lá, contra-flecha, eu tenho uma, pessoal, eu tenho uma V que deformou, isso aqui, eu tenho uma V que deformou, beleza, fez um arco, por isso que a contra-flecha é um arco também, dessa V que deformou, eu vou de um lado e puxo uma linha até o outro lado, o que que fica entre a linha e o arco? A flecha, e se ela deformou para cima? É flecha igual, ok? Tá, então, se eu tenho um item normativo que diz o que? A deformado, o limite é tantos milímetros, tantos centímetros, tanto L sobre X, o mesmo vai valer se for uma deformada para cima, ok? Só que a gente tem uma diferença, que a minha viga ou minha laje, assim que eu tirar as escolas, ela já vai deformar um pouquinho, ok? Então, eu posso, além de aplicar o limite, somar a deformação imediata garantida, ok? Não é deformação imediata, a deformação imediata garantida é o que? É só com a carga permanente, não considerando sobrecarga, ok? Porque nem sempre vai ter sobrecarga, e minorada, ou seja, eu não vou usar 100% dessa flecha, porque pode acontecer de eu ter uma cura muito boa e meu concreto deformar menos, pode acontecer, em vez de um sistema que tem uma diferença de deformação, então, com base, a gente vai fazer o que? Contra a flecha máxima, a flecha limite, mais uma porcentagem X da flecha imediata, com base, a gente pode usar 80% da deformação imediata de uma viga metálica, e em 60%, 70% do concreto armado, depende da qualidade de execução, tudo mais, mas essa é a flecha limite, ok? Tanto é que, eu já tive vigas que eu apliquei a uma contra a flecha gigante, ok? Quando eu vim se voando 35 metros com uma viga metálica, foi aplicada uma contra a flecha que se não me engano um projeto é em torno de 21, 22 centímetros, e ela acabou ficando com um pouquinho mais, vigar, Gilberto, a viga está com 24 centímetros, o que a gente faz? De contra a flecha? O que eu faço? Manda executar, pode fazer isso aí sem problemas, tá? Por quê? Porque realmente quando vai executar uma flecha, uma pequena diferença pode realmente dar uma distância final depois, então, é normal, não existe problema que eu tenho uma flecha pesada, ok? Tá? E por final marketing, dentro dos meus cursos, por exemplo, esses três cursos aqui de concreto armado básico, avançado de estruturas metálicas, eu demonstro como controlar e otimizar deformações, e quando que contra a flecha pode e deve ser utilizado, assim como quando contra a flecha é um desperdício de dinheiro, ok? Como a gente pode controlar a flecha para evitar problemas de viga, porque eu vejo muito dinheiro e tem problemas que ele não tem, ele está com uma viga e ele está com uma flecha excessiva e ele não sabe o que fazer, tá? Então, a questão é, dentro dos meus cursos, demonstra justamente isso, link aí embaixo, vai ter o meu site onde tem todos os meus cursos, beleza? Mas por enquanto isso é isso.